E aí e finalmente sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast galera como é que vocês estão aqui quem tá falando é o Lucas Lucas legend e hoje temos um convidado mega especial amigo de longas datas o nosso queridíssimo crumon fala aí crumon Fala aí galera tudo certo me chamo crumon não me chamo crumon me chamo Matheus Matheus né mas aqui na Twitch e no MMORPG como um todo eu sou o crumon porque é o nome que eu resolvi colocar nos personagenzinho que fica andando e a gente fica batendo nos bichos é isso aí massa mano crumon esse teu nick ele veio da onde mano que eu até comentei naquele dia né sim cara o nick crumon ele é uma coisa meio aleatória assim eu falo isso pra falo isso até que bastante na live falei isso recente no podcast que eu participei também cara o nick crumon ele é uma junção de dois nicks quando eu tava no teve uma época que eu saí do cabal ali em 2018 e voltei pro ou o ou ele é sempre o MMORPG meio que digamos como como que eu vou falar referência né ele é quase que o primeiro de todo mundo né ah qual que foi o primeiro MMORPG o ou depende da época também né hoje em dia tem muita opção antigamente era o ou o 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 eu não queria mais colocar o meu nome no no jogo tipo no meu personagem né eu não queria colocar mateus queiroz ou mateus reis aí eu eu fui num gerador de nomes world of aircraft.com.br e gerei o nome um dos nomes começava com cru outro começava com mão juntei os dois virou crumon cara da hora mano e tipo assim esse foi teu primeiro nick e tu usa até hoje não não isso foi dois mil e dezoito ah pode crer de dois mil e dezoito pra cá eu uso eu uso esse nick ah eu já usei muito nick aqui viu mano mas mas antes cara era era mateus reis mateus queiroz era sempre o meu nome acompanhado de um dos meus sobrenomes que eu tenho sete sobrenomes então tipo eu sempre escolhi alguns sobrenomes quais são os sete sobrenomes conta aí mateus queiroz salestino borja dos reis é verdade muito bom crumon crumon tu tem quantos anos mano acabei de fazer vinte e sete vinte e sete em pouco tempo isso aí cara eu perguntei assim pela careca né é é um bagulho meio tenso tipo eu a minha careca ela começou a surgir em cara quando eu tinha dezesseis anos que já veio a entrada sabe mas é por causa de família né família inteira é careca então obviamente eu iria de estilo né ser careca também é e teus personagens tu põe cabelo como é que faz teus personagens cara eu fico até puto quando desculpa tua palavra mas eu fico até puto quando um jogo não tem como eu colocar careca tá ligado é um absurdo né pô não é não é inclusivo o negócio eu também acho isso como magia quando eu vejo que não dá pra colocar barba eu gosto de colocar barba nos personagens eu também gosto de colocar barba até no new world já coloquei uma personagem feminina com barba no new world ah pô uma anã é assim toda a anã da cultura pop tem barba se não tem não tá certo pois é uma anã anã fake eu vi até isso no naquela série do senhor de zanés que a praia me lançou tinha anãzinha de barba lá também tinha tinha uma anãzinha de barba lá da hora tu falou pro irmão que teu primeiro mmo foi o ou é isso o meu primeiro mmo foi o priston tale ah legal na realidade o priston tale eu joguei é a primeira versão dele a original né também nunca mais joguei depois daquilo e eu joguei ele na lan house do meu primo eu tinha eu tinha três eu tenho três primos o o o bira o o o joão na verdade eram esses dois só que eles tinham eles eram donos e o rafa na verdade eram três e eles eram donos de uma lan house lá em barretos que a minha cidade natal né e daí como a gente não tinha computador em casa eu e meu pai e meu irmão meu irmão não porque ele era muito novo na época né aí a gente ia direto na lan house do meu primo eu comecei a jogar por santeio na lan house do meu primo juntava o troco do pão juntava tudo né mano é juntava tudo na verdade a gente pagava nada né do primo a gente pagava nada é mas durou pouca a lan house dele durou menos de um ano tá ligado vocês faliram a lan house do cara mano sei lá eu comia bebê eles eles fizeram mais pra juntar a galera deles e brincar se divertir sabe jogar um ss as vezes foi na época do ss ainda 1.6 não era nem ss não era nem ss era que antes do ss antes de virar o ss 1.6 era era com h o nome half life half life esse aí é outro jogo eu também adorar pra caramba velho na época de lan house assim antes de mmo eu joguei muito half life esse jogo assim mas o ss foi baseado nele não foi foi bagulho assim eu não sei se alguém do chat souber aí quiser mandar salvo engano o ss foi baseado nele aí a gente jogava esses negócios jogava a fifa jogava age of in paris então o meu primeiro contato com o mmo rpg foi por santeio lá com eles mas lá com esses meus primos ali né no caso e e cara e depois eu fui aí depois a gente comprou um computador lá pra casa o intel celeron sabe aqueles bem velho nossa bem antigo velho e daí eu baixei sei lá deixa eu ver qual era o windows dessa época tu lembra ah era o 95 era o 95 e o xp pode crer a gente começou com o 95 depois o já foi logo pro xp porque o 95 não rodava nada era esses dois daí a gente aí eu comecei a jogar o wow comecei a jogar diablo mas aí o diablo era diablo 2 né diablo 1 e 2 com meu pai e e cabal cara e com teu pai jogava com teu pai jogava tem uma história gamer com teu pai né muito legal isso o meu pai na verdade cara eu e meu pai a gente jogava tudo junto por exemplo quando eu comecei a entender o que que era jogo foi por causa dele e da minha mãe também tem uma história gamer da minha mãe eles incentivavam tua mãe também jogava? não no computador a minha mãe ela tinha um super nintendo ah legal é uma família gamer né praticamente sim toda toda até meus pais se separarem a gente jogava bastante junto e daí tipo assim minha mãe tinha um super nintendo ou não lembro quem da família dela tinha ela pegava emprestado ela me cara minha infância até ali meus 5, 6 anos foi jogando super mario world que é o jogo que eu acho que tipo assim se tem um jogo que dá pra falar que é o jogo perfeito sabe a personificação de um jogo perfeito pra mim é super mario world mas é óbvio que é por causa do apego emocional que eu tenho com aquele jogo hoje em dia saíram jogos muito melhores e assim tu prefere pc ou console assim tu teve uma história muito grande com pc né cara é uma pergunta é uma pergunta muito foda é difícil essa pergunta porque assim eu tenho um apego emocional muito com os consoles da nintendo e da playstation por que? porque a nintendo querendo ou não eu comecei a jogar a jogar super mario com a minha mãe no nintendo e o computador ele veio pra jogar mais com o meu pai que daí a gente jogava world of our craft junto cabal online junto fifa junto age of impairs 2 e 3 junto age of mitola de juntos se fosse pra preferir cara eu tenho dois momentos o computador hoje tu que também é streamer já foi mais streamer do que hoje hoje eu tô meio aposentado né exato tu sabe que quando tu senta no computador não é tanto pra você se divertir depois que você vira streamer é multitarefa né é e você fica com uma nóia que tudo é conteúdo né pra mim pelo menos eu tenho essa nóia a vida da gente é movida a conteúdo se você for registrar tudo realmente então tipo eu tenho um problema hoje que eu sento no computador eu não consigo me desvencilhar do meu trabalho tipo assim eu tô aqui agora eu já tô pensando poxa amanhã eu vou fazer uma live de cabal lá eu tenho que fazer isso isso aquilo cabal online eu não sento aqui no computador e consigo me divertir jogando um jogo se eu não estiver em live entendeu então assim eu prefiro computador se for falar objetivamente porque computador eu acho que você abre um leque tudo que você tem no console você consegue jogar no computador ah mas curumão tem os os exclusivos da Playstation tem mas a gente sabe que existe meios de burlar isso aí né enfim mas cara hoje eu tô muito afim de comprar um console pode ser Xbox pode ser Nintendo Switch pode ser qualquer um pra colocar na sala pra lá eu conseguir sentar com a minha com a minha namorida que é a minha minha cônjuge que ainda não é casada né e sentar lá e jogar alguma coisa com ela tá enrolando ela tem que pedir casamento logo rapaz é gamer também tem que pedir pô não é gamer mas ela gosta de jogar no console se eu for te dar uma dica compre um Nintendo Switch cara é muito bom é esse que eu queria comprar não só o custo benefício mas de entretenimento jogar com família Switch é muito bom e o jogo ele tem todos os jogos antigos da Nintendo também né perfeito cara Switch é muito bom agora você falou Crumon sobre Cabal Online você joga ainda Cabal? cara eu jogo ainda Cabal Online eu já fui embaixador da marca hoje em dia eu não sou mais porque eu resolvi sair ali o que que acontece a minha história com Cabal ela começou em 2006 Cabal ele chegou pro Brasil em 2006 você já fazia conteúdo nessa época? não não nessa época eu tinha 10 anos de idade é verdade bem novo se eu tivesse começado naquela época eu tava rico hoje em dia né mas enfim que lá foram os primórdios foram os primórdios do YouTube né mas eu comecei a jogar Cabal em 2006 quando ele ainda era conteúdo beta ele ainda tava no beta beta teste ainda e foi lá que eu comecei eu comecei com meu pai naquele computadorzinho que eu tava te falando e cara eu joguei Cabal sem parar até 2021 2021 eu parei foi o auge do jogo? o auge do jogo foi o auge do jogo foi entre 2009 e 2012 dá pra falar assim que o jogo tava toradaço sabe que daí eu acho que foi nessa época não lembro agora mas eu acho que foi foi nessa época que o jogo teve que lançar a gente começou o Cabal começou com dois servidores ele começou com um que era Mercúrio aí depois ele era brasileiro né ele é um jogo coreano de origem mas ele ele teve um servidor localizado no Brasil na época da GameMax naquela época ali aí entre 2009 e 2012 ele teve mais um servidor que era Jupyter então ele teve três servidores todos os servidores lotados então tipo aquela época foi o auge dele mas cara hoje a comunidade do Cabal aí em 2021 eu parei e voltei em 2023 maio de 2023 então se mas assim eu parei daquele jeito né eu sempre logava em off só parei de fazer conteúdo comecei a fazer conteúdo em 2020 parei no final de 2021 e sempre logava só pra ver como é que tava o jogo aí eu voltei agora em março em maio de 2023 e cara a comunidade do Cabal não é pequena ela é ela é relativamente grande ela é grande aqui no Brasil ela é muito grande assim tipo tem um público muito bom e tem uma galera que ainda curte jogo retrô não só jogo retrô né tipo eu considero Cabal um game retrô um MMO retrô sei lá como é que o pessoal intitula isso que o pessoal vive de nostalgia gosta de voltar pra reviver eu particularmente eu jogo o Ion há mais de 15 anos eu sempre volto lá pra conferir o jogo talvez eu não faça conteúdo de Ion frequentemente mas é um jogo que eu adoro assim como a gente também não só o jogo mas também gosta de ouvir música antiga é sabe tem essa vibe tipo quando você chegar aos 30 anos você vai entender melhor o que eu tô falando já entende né é tipo aquela vibe é tipo aquela vibe do a espera de um a espera de um lagre não daquele aquele guri lá que eu escuto gente morta com qual frequência o tempo todo é as bandas que eu escuto cara chega assim ou já morreram ou vão morrer tá ligado é por isso que eu virei pra Ana Cláudia que é minha namorada esse ano e falei ó vai ter um show do Ironman no final do ano lá em São Paulo a gente precisa dar um GDI porque eu não sei daqui a pouco os caras vão morrer tá ligado e cara pra ter noção de como que a comunidade do Cabal é relativamente grande eu não sabia dessa informação fui ver que agora no Discord oficial do jogo tem 19 mil pessoas 19 mil caramba muita gente é gente pra um caramba cara falando em Discord pessoal tá rolando aí no chat o link de todos o link dos nossos links então quem quiser participar do nosso Discord nós temos uma comunidade com mais de mil membros sobre MMORPG beleza? pode continuar com o Crumon então tipo a comunidade do Cabal cara ela é uma comunidade como de todo outro jogo online você vai ter pessoas legais você vai ter pessoas chatas você vai ter fãs você vai ter haters por exemplo tem muita gente que assiste as minhas lives só por causa do Cabal e tu sabe como é que é essa vibe mesmo o fã de carteirinha né mano isso o fã de carteirinha do jogo e aí não tá errado e tem gente que me odeia no jogo porque eu saí do jogo apontei defeitos do jogo nossa senhora é o fã mesmo mano é eu acho que o hater é mais fã que o fã no final das contas porque o hater ele fala mal de ti em qualquer horário agora vem cá vem cá Curmon qual é o que tu mais gostava do Cabal assim um ponto forte porque assim esse jogo de retrô tem vários defeitos porque a galera hoje em dia é mais exigente né sim cara o ponto forte do Cabal quando eu comecei a jogar Cabal mano ele tinha no título dele Cabal Online é revolução da ação nossa e por que que era e por que que era o título assim porque na época se tu pega aqui no Brasil os MMORPGs que a gente tinha na época quase nenhum tinha sistema de combo de modo de batalha é né de aura e o Cabal ele trouxe isso pro jogo tá ligado e cara eu acho que isso me pegou muito na época que eu não consigo achar num jogo hoje em dia num MMORPG melhor dizendo hoje em dia que tem um sistema de combo igual ou melhor do que o do Cabal e um sistema de modo de batalha igual ou melhor do que o Cabal então eu acho que é isso que leva a galera pro jogo porque tipo assim pra quem é leigo e vai pegar um corte desse podcast que tá assistindo um podcast não sabe o que que é modo de batalha imagina eu sempre dou esse exemplo tá Lucas pode falar imagina o Goku beleza a gente tem o Goku o Kaioken não tem pra quem assistiu Dragon Ball sabe que o Kaioken deixa ele um pouquinho mais forte né aí beleza o Kaioken o Kaioken a aura no Cabal aí a gente tem o Goku Super Saiyajin 1 2 e 3 aí no Cabal a gente tem o modo de batalha 1 que deixa o Goku forte tem o modo de batalha 2 que deixa ele bem mais forte e tem o modo de batalha 3 que deixa ele pica é isso a mesma coisa no Cabal aí agora vai vir o daqui eu acho que um ano um ano e meio vai vir o modo de batalha 4 que daí vai ser o Goku Super Saiyajin Blue aí vai deixar o bicho errado você falou Dragon Ball você é fã de anime também? não cara ali na verdade eu tenho aqui um chapéu do Luffy eu quero te indicar um anime agora vou até pegar aqui pra tu ver eu não sou eu não sou muito fã de anime mas alguns eu gosto de assistir bastante tipo assim a Ana Cláudia ela faz amigurumi né ai que da hora ela tem Instagram? tem tem Anissis da Claudinha depois eu posso mandar no chat depois manda ai ela fez esse mini Luffy aqui pra tampar um pouco a luz ali e cara hoje em dia eu gosto muito de One Piece eu assisto muito eu tô assistindo bastante One Piece mas eu nunca assisti One Piece eu tô assistindo por causa da série da Netflix daí agora eu quero ver o desenho e eu gostei muito ainda não assisti essa série tu gostou do final? boa tá nossa achei muito boa muito boa tô louco pra próxima temporada muito boa mesmo cara tipo eu assisti a gente aqui em casa gostou mas não é tão fiel assim cara poderia ser um pouco melhor né é que eu acho que essas séries elas não tem como ser totalmente fiéis né porque é um bagulho feito em desenho daí eles trazem pro pro live action fica estranho é tipo as da Disney sabe tipo o Rei Leão cara eu sou apaixonado por Rei Leão e eu odiei o filme em live action é horrível então mas vamos lá eu comentei sobre anime porque eu ia fazer uma piadinha de novo né eu ia te indicar um anime né já viu falar no One Pushman já já a galera pede a referência o cosplay o programa do cosplay dele eu ainda vou trazer vai dar BGS desse ano com cosplay eu vou tá lá no BGS viu esse ano a gente tem um problema aqui em casa muito sério cara quanto a BGS e Big Face vai tudo a gente tá num ano de vacas muito magras aqui em casa no sentido financeiro então tipo o ano acabou de começar né eu sei mas a gente estipulou pra nós mesmos que ia ser um ano de vacas magras no sentido financeiro pra gente conseguir sei lá guardar uma reserva de emergência essas coisas sabe isso é importante né mas não esqueça sua comunidade a galera que acompanha pra dar aquela vaquinha né mano nada é impossível a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer uma vaquinha a gente vai fazer alguma coisa se der certo a gente vai na BGS e se for se eu for na BGS aí sim eu vou de cosplay esse ano ou vou de olha que eu vou cobrar hein ou eu vou de eu tenho três opções ou eu vou de crates aí eu só deixo a barba crescer e vou de ou de crates que ele tá meio barrigudinho mesmo foda-se ou eu vou de One Punch Man de Saitama ou eu vou de curirinho um dos três ah nossa a curirinho seria da hora eu vi um cosplay muito foda ano passado na CCXP de curirinho mano ficou muito idêntico só que eu não consegui tirar foto mas achei muito cosplay bom eu adoro esses eventos por conta dos cosplays eu acho muito eu acho que é o melhor desse evento por mais que eu e os de jogos são os melhores os de jogos são os melhores cara eu fui na Comic Con do ano passado eu não gostei tanto assim se bem que eu fiquei pouco eu fiquei um dia lá só depende do dia também é e tudo é muito relativo não dá pra ver tudo fazer tudo é uma loucura é que é muito grande né Lucas é muito grande cara é enorme cara é tipo é muita gente não dá pra tu fazer tudo Bruno aí você tá fazendo conteúdo ainda sobre cabal online né sim até hoje tu entende aí eu comecei a fazer fazer conteúdo de cabal online em 2021 tanto que eu fiz um podcast pro cabal online em 2021 mesmo em 2020 não eu comecei a fazer em 2020 em 2021 fiz o podcast do cabal daí eu fiz esse período que eu não fiz live de cabal nem conteúdo de cabal que foi entre final de 2021 e final de 2022 e voltei em 2023 então fiquei um ano sem fazer conteúdo de cabal e cara eu comecei no cabal pelo mesmo motivo que você falou que começou a fazer live e conteúdo essas coisas eu sentia que o jogo precisava de mais alguém fazendo conteúdo que já tinha já tinha muita gente fazendo conteúdo do jogo não era uma coisa que tinha ah tem pouca gente não já tinha muita gente fazendo conteúdo inclusive a gente tem um site no cabal online que eu sempre faço propaganda pra eles pra mim o melhor blog de jogo pra cabal online que a gente tem é eles que é a TDR de Neverack que eles fazem trazem tudo sobre o jogo lá mas eu sempre achei que faltava conteúdo do jeito que eu gosto de aprender porque que eu penso você achou a necessidade né exato e quando eu faço live ou quando eu faço um vídeo é o meu jeito eu não tô fazendo aquele vídeo pra pessoa pra comunidade em si eu tô fazendo aquele vídeo pra mim porque que eu falo isso porque é como eu gostaria que o conteúdo que o conteúdo tivesse sido feito por outras pessoas aí eu vou lá e faço entendeu eu tenho uma dúvida de como farmar no cabal então beleza agora que eu tenho minha experiência de sei lá 17 anos jogando jogo eu vou lá penso em como que eu mesmo gostaria de ver aquele conteúdo e faço porque é o que eu acho que o criador de conteúdo tem que fazer sabe pode crer que não não mas é assim esse é o feeling né o cara que começa a criar conteúdo ele tem que se pôr no lugar do outro e é aquilo né começa com as necessidades que a comunidade do jogo que você tá você percebe né e começa a criar os conteúdos e o cabal foi o principal jogo que você fez conteúdo qual foi o outro jogo que você jogou assim fazendo conteúdo se tu pegar meu tweet tracker o cabal ele é o principal acho que ganha disparado vou até abrir aqui pra ver o tweet tracker pra quem não sabe galerinha se você quiser ver números de streamers lá é o bagulho mais louco que tem na internet pra ver números pra quem quer mas cara eu acho que 50 tô até abrindo aqui pra ver quanto de porcentagem mas mais de 50% do meu canal é cabal nossa muito da hora eu te conheci no Lost Ark é aí que tá aqui tá 35% cabal 27% Lost Ark e 7% Wayfinder então o Wayfinder tá chegando aí é eu te conheci na época do Lost Ark que foi um um boom porque foi um jogo mega esperado o jogo demorou muito pra ser produzido e chegou na Coreia né e depois chegou aqui pra gente pela Amazon do brasileiro deu mega certo né não sei como é que tá o jogo você tem logado no Lost Ark? cara não sinceramente não largou a mão mesmo do Lost Ark né qual que é o problema do Lost Ark mano só pra complementar ali eu acabei fazendo muito mais horas lives de cabal do que qualquer outro na minha vida só que a minha última live por exemplo de Lost Ark foi dia 10 de agosto de 2023 e o porquê que eu parei de fazer live de Lost Ark cara é um bagulho bem complicado é que assim no Lost Ark eu fiz a besteira a burrice de ser líder de guild é uma coisa que eu não acho que ninguém tem que ser líder de guild líder de coisa eu não era aí caiu na minha mão porque os líderes foram parando foram fazendo outras coisas acabou que eu era gerente né eu sempre me meti com virar gerente de guild e acabou que eu que eu aceitei a bush e virei líder só que cara tu já jogou Lost Ark tu lembra como é que é é eu não sei se a Ana tá no chat ainda que é minha namorada mas se ela tiver ela pode até testar isso que eu tô falando cara é ridículo você ter que furar um casamento por exemplo não ir num casamento não ir numa numa sei lá numa festa porque você tem que fazer diária ou tem que fazer uma dividida naquele dia eu lembro disso mano não era um jogo era um trabalho eu só chamava Lost Ark tipo de Lost Crack coisas tipo que Lost Crack exatamente você focava sua vida ali e tem alguém aí do chat que jogou Lost Ark pra confirmar essa informação o jogo é muito bom só que eu acho assim quando você cria mais de 10 personagens pra fazer o conteúdo mais em 10 vezes fica um pouco cansativo mas quem gosta de números eu acho que é um jogo que agrada né você chegou a ver outro ponto fraco no Lost Ark eu acho que o maior ponto fraco é esse de você ser obrigado a fazer outros outros personagens pra se manter no jogo num nível competitivo com as outras pessoas porque por exemplo eu vou dar um exemplo do Cabal vou comparar dois jogos que não tem nada a ver mas eu vou vai fazer sentido eu prometo no Cabal hoje em dia você não consegue é chegar num nível de uma pessoa no PVP porque por exemplo tem pessoas lá Lucas que jogam um Cabal desde quando ele foi lançado ou seja 2006 né aqui no Brasil então esquece o peito esquece a questão de colocar dinheiro no jogo o dedo né game play isso nem nem dedo mas vamos pegar essa pessoa evoluiu a conta dela porque jogos antigos tipo Cabal eles tem aquela mania de colocar coisas na conta que faz a conta ser forte não só o personagem né o que eu acho certo inclusive é exatamente então pega a conta de uma pessoa que joga 16 anos e compara com a conta de uma pessoa que começou agora cara só na conta não dá é impossível bater de frente sabe aí tu aí vamos lá aí você pega o Lost Shark aí no Cabal você tem essa opção você não precisa colocar dinheiro ou fazer uma conta ficar forte pra você se divertir se a sua diversão for só fazer dungeon porque o Cabal ele tem muitas dungeons fracas muitas dungeons pra gente mais newbie sabe pra brincar né pra brincar pra se divertir então se você é uma pessoa que quer se divertir fazendo um rushzinho de dungeon Cabal dá pra você jogar muito de boa sem colocar dinheiro sem ficar 15 anos jogando o jogo agora se você quiser o PVP não aí você vai ter que colocar reels e fundos de dinheiro porque você vai ter que tirar 16 anos em pouco tempo e tem como investir pra poder ultrapassar essa galera tem não ultrapassar mas tem como chegar perto mas aí você vai ter que fazer aí é infelizmente não diretamente pelo jogo né porque uma coisa que a galera confunde muito é a questão do Pay to Win Pay to Fast e tudo a gente comentou várias vezes sobre isso aqui vocês devem estar comentando isso aí direto né porque o Pay to Win que a galera acha que é você comprar a coisa ilegal não você comprar um item o RMT um item que você não consegue farmar né é mas você consegue conquistar o jogo de alguma forma né não é Pay to Win é né aí vê se tem um Pay to Fast que o cara tipo já tá do seu lado e você tá jogando há um ano tá ligado é complicado isso isso tem como isso frustra no PVP né PVP só que aí que tá o cabal você vai ter não é só item ele é conta também então você tem que tirar a conta e a conta influencia muito por exemplo a gente tem um sistema de coleção a gente tem um sistema de mérito isso vem junto com a conta sabe eu entendo então tua conta tem quantos anos a tua conta a minha conta cara a minha primeira conta tem 16 anos mas eu eu vendi ela e não não vendi ela há muito tempo atrás eu entendo eu já vendi muitas contas também não façam isso né mas não façam isso mas se fizerem não falem que eu fiz mas hoje hoje a minha conta atual tem mais ou menos uns 8, 9 anos também só que é aquilo cara eu sou um jogador que parava e voltava mas ainda assim a minha conta pra uma pessoa chegar no mesmo nível que a minha conta tá hoje vai 4 anos se a pessoa jogar sei lá 2 horas por dia pra tu ter noção então tipo o problema do Lost Ark é o seguinte no cabal por mais que você não tenha uma conta estratosférica ou uma um personagem estratosférico você consegue se divertir agora no Lost Ark não é assim porque o Lost Ark você precisa tá no mesmo item level das outras pessoas pra conseguir fazer as raids exatamente e aí não é só isso também tem um dedo dá pra fazer o conteúdo né você fazer as mecânicas eu adoro as mecânicas só que depois que eu fiz a DG mais de 100 vezes eu canso né aí o jogo continua te mandando fazer diariamente aquilo ali e dá uma enjoada realmente e tem um outro problema também né cara a comunidade do Lost Ark ela não tem ela não é muito ela não é muito você acha você acha ela tóxica acho eu não queria falar essa palavra pode falar ela é uma não toda ela mas se você tem uma guild se você tem um grupo de amigos que jogam Lost Ark contigo tudo bem agora se você é um cara random que não tem uma guild não tem um grupo de amigos você pode fazer uma má fama ou uma boa fama né e o pessoal vai te excluir não chama esse cara não tem tipo pegar na mão ajudar a ensinar mas eu já comentei muito sobre isso sabe enquanto a guilda eu falava assim vamos equipar entre nós e tipo se for pra ajudar alguém ajude alguém da guild se for pra ajudar algum noob ajude alguém da guild isso é uma política de tipo você que tem uma equipe né você que tá equipando a galera mas realmente quem joga sozinho sofre né o Lost Ark é um jogo que você jogar sozinho sofre bom é o negócio lá de você fazer grupo automático que eu nem lembro o nome agora o matchmaking né matchmaking isso é um negócio cara é tipo é a mesma coisa de chat de lol velho é muito xingamento né é muito xingamento então tipo assim se você for jogar Lost Ark pra jogar com seu grupo de amigos evoluírem juntos cara Lost Ark eu desculpa mas daí eu coloco Lost Ark como o melhor MMORPG dos últimos 4 anos que eu joguei disparado assim o jogo tem um conteúdo horizontal que realmente você tipo se apaixona é muito bom você jogar offline mas assim pra mim jogo online tem que ter pvp tá ligado fazer um conteúdo assim tem que ter uma disputa né e o pvp do Lost Ark sempre foi um lixo nossa foi horrível foi o que me frustrou na época porque eu não conseguia acompanhar competitivo e mega desbalanceado mas não vou falar tão mal do jogo o jogo tem a gente tava falando alguns pontos negativos e positivos ao mesmo tempo o jogo recebeu muitos prêmios o jogo é um jogo bom só que as mecânicas dele de farm é mas por exemplo o Natesk cara se todo jogo tivesse o Natesk pra tu conseguir gold de uma maneira fácil que nem tem no Lost Ark meu Deus seria divertido pra caramba né eu te digo eu já me envolvi em projetos de outros jogos e até também alguns projetos privates e eu usava o escopo do Lost Ark como inspiração e referência galera eu quero fazer um conteúdo diário veja só veja esse esse horário aqui de bosses que vai nascer do Lost Ark olha esse Natesk aqui isso é que mantém o cara diariamente jogando o cara é um crack mano o cara fica o dia inteiro jogando aquilo porque realmente né você se vicia no jogo o jogo te prende muito pra farmar exatamente cara então tipo eu acho assim pra mim o Lost Ark ele é o jogo de todos os MMORPGs que eu joguei na minha vida isso eu coloco todos tá ele é o meu top 1 o problema dele é que ele virou ele pra mim eu tive um burnout com o Lost Ark porque ele virou um emprego burnout total né e cara eu chego de casa eu já tenho um trabalho eu não quero ter mais um trabalho é um dos motivos que eu não jogo GTRP tá ligado porque é tipo um trabalho tem que trabalhar eu não quero trampar no jogo caralho eu quero era de se tipo se questionar eu falava tipo tá certo isso quando eles davam tipo um slot a mais de personagem porque eu quero mais um personagem aí tipo mais um aí mais uma caramba mano olha meus nicks todos tem um Legend no final aí era Lucas Legend Luna Legend Alan Legend Tyra Legend Adam Legend tipo aí eu tipo cara eu tava criando já tipo uma organização na minha conta com várias páginas né de personagem é bem isso e pra que né cara pra que eu não dava conta eu sou muito preguiçoso em MMO eu gosto de farmar focado em PPP e não tinha muito isso no Lost Ark tinha nas índias mas minha guild era casual eu entrei na guild da Hardcore só que eu não conseguia acompanhar tanto entendeu porque eu queria fazer arena o dia inteiro né era basicamente isso e os jogos tiveram isso né a minha guild ela tinha PVP forte só que não era PVP era aquele GVE que era um GVG que você tinha que matar os 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 jacarezinhos sabe tô entendendo era tipo um conteúdo PVP com PVE isso eu gosto dessa modalidade inclusive no Ion tem umas backgrounds que você tem um objetivo final tipo um MOBA pra cumprir tipo um nexo lembro e você tem que chegar até o final e tipo vão ter dois times ali eu acho e essa mecânica de background muito legal em MMORPG são poucos que tem eu lembro da época do Ion eu joguei Ion pra você Clumon qual é os pontos principais que tem que ter no MMORPG cara hoje é só pergunta polêmica né assim a gente viu que você é um jogador retrô então tipo talvez gráficos não sejam fortes pra começar caguei pra gráfico cara se o jogo for bom caguei pra gráfico é mano do céu cara a primeira coisa que eu acho que não pode faltar no MMORPG é liberdade como assim open world não liberdade criativa pra você criar o seu personagem é eu jogo Wayfinder eu amo Wayfinder que é um jogo que a gente eventualmente ia chegar nesse assunto e uma das coisas que eu acho muito errado no Wayfinder que é gender look gender look não dá pra você trocar nada no jogo então a primeira coisa que eu odeio no MMORPG mas eu até jogo tipo tá jogo tipo tá vai vamos jogar essa questão eu acho que você tem que ter a possibilidade de poder alterar o gênero do teu personagem alterar o rosto alterar tudo no teu personagem porque ali cara você tá criando o teu personagem então isso pra mim não pode faltar no MMORPG se eu fosse fazer ia ser sem gender look sem face look sem nada de de trava assim se eu fosse fazer um MMORPG outra coisa que pra mim não pode faltar cara eu já joguei MMORPG Lucas de tudo que é jeito desde mundo aberto desde mundo fechado de instanciado hoje eu prefiro mundo aberto cara pra mim MMORPG com mundo aberto é mais é uma delícia deixa eu comentar uma coisa entra nesse assunto nesse quesito em mundo aberto eu gosto de ter essa imersão e não sei se você também tem e o jogo quando é isométrico ele me dá um certo estranhamento porque eu fui da época do Lineage 2 e Lost Ark foi um desafio pra mim eu entrei na época do Russo pra ninguém falar que eu entrei por conta de de live e tal essas coisas mas eu entrei por conta do Russo e eu fazia PVP lá mas foi um desafio pra mim porque eu gosto dessa liberdade de imersão olhar pro céu girar câmera entendeu você também tem isso? cara tem tem muito o tanto que o Diablo é que é que tipo assim eu joguei Diablo com meu pai que a gente tava falando no começo da live muito lá atrás eu joguei Diablo 1 e Diablo 2 então eu não tinha aquilo lá na minha cabeça no Diablo que ele era um um RPG que eu ia jogar com outras pessoas sabe eu ainda jogava na época do do sabe tipo antigo lá mesmo enfim então era só de zerar cara agora o Lost Ark e o Diablo 4 foram dois desafios grandes pra mim porque eu eu sinceramente não curto câmera isométrica odeio na verdade só que nesses dois jogos eu me senti bem jogando os dois não liguei pra isso foram os dois primeiros jogos que eu caguei pra isso cara eu adorei por mais que era câmera isométrica eu não sei nem explicar o porquê porque eu sempre gostei de tipo pegar meu mouse cara e ficar tipo fazendo vai pra lá vai pra cá e eu faço isso no Cabal até hoje só que eu não sei porque que esses dois jogos me encantaram de um jeito que eu não liguei velho não liguei só que é uma coisa que foi uma superação né uma história foi uma superação exato agora se fosse pra pra falar é uma coisa que eu não teria no meu jogo no MMORPG a minha câmera ia ser aquela câmera que nem Lineage que nem Cabal que nem o World of Warcraft sabe e cara Dungeon eu sou apaixonado por Dungeon você prefere PvP ou PvE? PvE nossa temos um PvE então eu sou eu sou PvE cara totalmente PvE porque eu não sei se tá vai vamos lá não é bem assim também teve uma época na minha vida que eu fui do PvP quando a gente é mais jovem né quando a gente é mais jovem no Cabal Online cara eu comecei a jogar Cabal com 9 anos de idade foi em 2006 eu tinha 9 pra 10 anos então beleza você pega lá o Piazinho de 9 anos de idade cara ele queria pegar os outros caras e meter ele a porrada né saia matar todo mundo é aí sei lá cheguei nos meus 11 anos aí eu comecei meu pai e minha mãe começaram a me deixar entrar no TS que ainda na época tinha o TeamSpeak 2 ainda não existia Discord não existia Skype HideCount não tinha nada disso tinha o TeamSpeak 2 só e no TeamSpeak 2 a gente tinha pra quem tá no chat que é do Cabal a gente tinha o servidor da RealPlayers que era uma guild era a maior guild de marketing bem famoso né bem famoso lá na época e daí eu era líder de TG o PVP no Cabal ele se resume a Tierra Gloriosa que é a a guerra entre nações contando um pouco da história do Cabal pra quem não conhece ele tem duas nações que acapele próximo e elas se degladiam só assim já tá bom porque isso é muito muito extensa a história e daí a gente entra nesse mundo que é a Tierra Gloriosa nesse mapa ali e começa batendo os caras e eu liderava a TG mano um Piazinho de 12 anos com uma voz de criança assim liderando a TG então cara dos meus 12 aos meus 16 eu amava PVP aí depois dos 20 25 daí ah cara aí que depois que eu conheci o LOL que eu conheci o CS que eu conheci ah velho eu não quero que um argentino vem e fica me xingando de mamoco ou jogando banana em mim você despertou uma lembrança em Micromon porque assim eu lembro que eu já fiz conteúdo gringo com uma criança assim americana guiando porque a gente tinha uns conteúdos PV no ar que tinha que dividir os grupos né então cada grupo tinha um capitão pra guiar a galera e eu lembro de ter jogado com uma criança tipo é os marmões de velho se dobrando pra ouvir porque se não ouvir vai waipar e se waipar o grupo waipa todos os grupos né e assim MMO tem um pouco disso né você joga com alguém que você não sabe se é criança adulto idoso homem ou mulher eu acho que essa é uma da essência da MMORPG essa é a magia da MMORPG ao invés de você tá com a MMORPG você tá ali porque você tem um objetivo final então exatamente tá todo mundo junto ali e não é comum hoje no jogo você ter isso né cara porque por exemplo a gente que é um pouco mais velho assim a gente é o que geração 90 né é cara eu particularmente não sei você mas eu não consigo jogar Fortnite CS LOL por que cara eu também não consigo atento viu principalmente Fortnite eu não consigo jogar por que ah mas agora tem um modo sem construção tá tem um modo sem construção mas antigamente só tinha construção você pegava lá enquanto cara eu fazia uma parede vinha um Enzo desgraçado construiu um castelo eu não consigo acompanhar cara é muita coisa e eu vou ser sincero se você tem uma prática constante você consegue acompanhar mas essa galera nova tá com a carcaça novinha cara o reflexo novinho entendeu então tipo pra gente aprender isso aí vai a gente tá se aposentando já não dá eu tô com cabelo branco aqui tu já tá careca tá ligado é idade é idade é idade não dá muita coisa por mais que a gente eu até gosto eu acho o jogo muito foda mas não dá é muito diferente a gente gosta de jogo velho é esse que é o problema a gente fica tipo assim pelo menos tem uns jogos que estão lançando agora recentemente então a gente fica pensando aquele jogo vai lançar mano tá voltando tal jogo né a gente fica pensando assim esse jogo vai lançar agora ele foi inspirado e tem mecânicas do lineage do cabal do entendeu a gente começa a jogar e pensar nos jogos novos que estão chegando porque eles têm o feeling dos jogos antigos é o que faz a gente hypar porque a gente já tá tipo cansadinho né então tudo hoje em dia é lembrando a nostalgia eu tava comentando até tipo brevemente vou falar pra vocês que até o cinema hoje em dia eles não fazem tantas obras novas eles buscam vender as obras antigas fazer reboot remake porque já é garantido a bilheteria né mas vamos voltar pra mim ó é você tá tipo esperando algum MMO pra esse ano algum hype cara enquanto tá todo mundo falando do Tron & Liberty você jogou? todo mundo chama não não joguei e eu vou dar um motivo daqui a pouco mas o meu TL digamos assim porque todo mundo chama Tron & Liberty de TL né TL né é o meu TL quando alguém pergunta pra mim é Teresland Teresland nossa tu jogou Teresland? joguei esse eu joguei e cara eu vou dizer velho por mais que todo mundo falar é o WoW chinês é é a mesma coisa que o WoW cara eu gosto de WoW foi um dos meus primeiros RPG pois é né é um elogio né se você estiver comparando com o WoW nossa é um puto elogio pra mim eu tô muito hypado pro Teresland eu tô eu tô já montando o meu site guia pra galera é eu tô lá no crumon.com.br a gente vai ter uma uma aba de guia e a equipe é muito boa tipo assim o pessoal a empresa do caramba ela é super acessível tem pessoal BL no meio também é da Tencent né da Tencent né é da Tencent os caras sabem o que eles estão fazendo ah o jogo vai ser Pay to Win cara se eu for me divertir no jogo e ele for Pay to Win eu não ligo e assim eu sou a favor de jogos que até o pessoal comentou no chat ah tem que ter tradução uma das coisas e isso tudo envolve tá dentro da acessibilidade um jogo muito plataforma que ele é bem feito como Thaddenland eu achei muito sucesso assim a galera talvez antiga vai continuar hateando mas é um jogo que tipo vai atingir muitas pessoas até galera que nunca jogou MMO nossa um jogo que tem servidor BR traduzido tipo tem muito tutorial no jogo né tipo ele ensina você a jogar mesmo né um jogo que ele é muito didático né então eu acho que isso tudo faz parte pra que a galera jogue aprenda a jogar e se vici né e acompanha o jogo né eu acredito que ele vai ser um dos grandes lançamentos desse ano obviamente junto com o Tronan Liberty já tem data? e cara não ele ainda tá sem data tá sem data ainda mas eles é que o que eles fizeram eles fizeram um segundo close-up beta no mês passado né em dezembro eu participei eu joguei muito cara eu gostei muito eu acho que eles vão fazer mais um viu eu acho que eles vão fazer é que assim eles tiveram dois close de betas se você pegar historicamente os jogos eles tão fazendo dois close de beta e um beta aberto pra testar o pra expressar o servidor né verdade então eu acho que eles vão fazer um beta aberto pra dar um stress no servidor pra ver se ele tá tá bom pra pegar a galera você vai tancar né o número de jogadores você vai tancar então eu acho que eles vão fazer mais um mas cara o Tronan Liberty eu também tava tava animado só que aí o porquê que eu não joguei porquê que eu não joguei e possivelmente não vou jogar eu vou esquipar o o Tronan Liberty por mais que cara na minha opinião não vai ter nenhum jogo que vai bater o Tronan Liberty em 2024 no quesito MMORPG eu tô acompanhando a galera jogando na Twitch e no Youtube mas porquê que eu não vou eu já tô com muito jogo pra jogar e tipo tu que joga MMORPG tu sabe ou tu foca em 1 ou 2 ou tu não foca em nada e tu não consegue dar atenção então tipo eu já tenho Cabal que eu não vou parar de jogar Cabal de novo que eu realmente tô diferente da última vez que eu tentei jogar eu tô gostando de jogar Cabal pra sempre mano provavelmente é que cara é o jogo é a sua casa né é a minha casa eu falo isso do Ayr também gente tipo a gente tem que ter um jogo que a gente tem aquele cara especial né é o jogo que quando você volta pra ele você tipo relaxa tá ligado total e o Cabal é isso cara querendo ou não eu tenho 27 eu jogo Cabal desde 2006 então tipo são quase 18 anos no jogo eu tenho mais tempo de Cabal do que de tipo a Cabal marcou mais que a metade da minha vida entendeu isso que eu queria dizer então tipo não tem como não jogar aí como é que eu vou conciliar Cabal Tower's Land Wayfinder e Tron and Ibert não vai dar é muito jogo então eu escolhi ali o Cabal que é o meu jogo base que é o que eu gosto de jogar que eu gosto de fazer conteúdo até porque se eu for jogar eu vou fazer conteúdo que hoje em dia infelizmente eu não consigo me desistir de um jogo você otimiza seu tempo né tá otimizando você tá farmando tá jogando conversando com a galera apesar que eu lembro no Lost Ark eu tentava farmar em live só que eu errava as mecânicas não que seja desculpa mas você tá lendo o chat e você perdeu ali na hora né não é desculpa sim poxa às vezes é difícil tipo dar atenção e jogar ao mesmo tempo é difícil mas é isso aí galera você falou qual foi o outro jogo o Cabal o Teres Land e possivelmente eu vou jogar também em live né eu ainda vou continuar fazendo conteúdo dele esse ano que é o Wayfinder certo Wayfinder até tinha comentado contigo e eu até baixei um vídeo pro pessoal que não conhece que eu particularmente eu joguei o NDA rapidinho assim quando eles abriram eu não joguei o jogo tipo horas mas o início do game me atraiu eu achei bonito mas me conta o que você achou do Wayfinder aí pra gente entender um pouco melhor cara eu vou usar como exemplo uma montanha russa tá é ele ele tava ainda assim ó subindo 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 e do nada ele caiu por quê eu achei o jogo em termos de jogabilidade sim muito bom em termos gráficos cara ele é um MMORPG que tem gráficos similares ao ele é um MMORPG mesmo ao Fortnite depende o que você chama de MMORPG porque vamos lá aí a gente vai entrar numa discussão meio foda quanto a MMORPG porque o MMORPG via de regra ele tem que ser aquele jogo que ele é que tem recursos finitos né e não infinitos por exemplo se você vai num mapa e você tem que você pega ali no mapa aquele recurso aquele recurso você pegou vai demorar outras várias horas pra alguém pegar aquele mesmo recurso entendeu ou vários minutos no Wayfinder não você pega aquele recurso e eu pego o mesmo recurso no mesmo lugar entendeu então se você for interpretar MMORPG como um jogo que tem que ter mapas que tem recursos finitos que acabam ele não é MMORPG se você interpretar MMORPG como onde você consegue ter várias pessoas no mesmo mapa dá um exemplo pra eu entender melhor eu entendi que tipo assim você coleta uma árvore e ela nunca mais vai nascer ali é isso não não é que ela nunca mais vai nascer ela vai nascer depois de muito tempo ou depois de 20 minutos de 10 minutos entendeu aí tem muito KS é isso você tipo tem muita disputa de farm isso você vai ter que ter uma disputa de farm pra pegar aquele spot pra ti entendeu isso pra mim é um dos primórdios do MMORPG lá no Lost Shark por exemplo tu lembra que a gente tinha aquelas rotas que a gente tinha que fazer lembro pra pegar o as caves essas coisas assim então isso não tem no Wayfinder por quê? porque o recurso vai tá lá forever ah você vai lá vai quebrar aquela pedra pra pegar o estilhaço daquela pedra e ele vai tá lá tipo você quebrou ele já vai nascer de novo quebrou já vai nascer de novo ah então eu entendi errado no caso no Wayfinder ele fica lá estacado e pra sempre isso nossa perde a valorização pelo item perde uma valorização não é tipo não é pra sempre toda hora óbvio que vai ter um respawn ali mas é um respawn de sei lá 30 segundos tá rolando um vídeo aqui na live mas me conta assim em questão do gameplay do jogo o que é que tu acha como é que é são classes é Wayfinder ali deixa eu ver aqui agora pra mim tá aparecendo o boys Maraz ali o Maraz ele é um boys ali é uma raid tá vendo que só tem 3 pessoas o limite do jogo atual são 3 pessoas na raid na tem a a trindade healer tanque suporte eu não lembro depende o Wayfinder ele funciona no estilo New World lá no New World a gente seleciona nossas armas né e as nossas armas definem como que a gente vai jogar por exemplo se você pegar o cajado do healer você vai ser healer se você pegar o arco você vai ser DPS o Wayfinder você tem as classes que seriam os personagens os personagens são meio que juntos com as classes entendeu por exemplo ali a gente tá a pessoa que tá jogando tá com a primeira pessoa no silo o silo é silo? não agora tava Kairos mas antes tava o silo o silo é isso são as classes? isso são as classes mas elas são os personagens também ali agora por exemplo tá o Kairos o Kairos ele é tipo um mago mago negro sabe ele tem aquelas quatro ali tá vendo aqueles quatro ali aquele um, dois, três, quatro ali do lado aquilo ali são as skills a gente tem quatro skills pra cada personagem e uma skill da arma por exemplo aquele Kairos ali ele tá com uma arma uma montante então ele vai ter uma skill daquela montante além dos ataques básicos e vai ter as skills do Kairos que são skills mágicas aí você tem personagens que são tanks que tem as skills dele as quatro skills de tank que é o engrave geralmente que ali no é tipo uma forma de criar build né? isso uma forma de criar build mas você não pode mudar essas essas como é que fala? essas suas skills essas suas habilidades são aquelas e só aquelas pra aquela classe entendeu? você só pode mudar a sua arma então você build conforme a sua arma aí tem uma arma que comba junto com a Venomis que a Venomis é a healer do jogo que ela tem skills de cura aí a arma dá cura pra ela também entendeu? aí você vai ter duas curas aí tem como você fazer um healer mas não tem a trindade não tem oficialmente né? não é tipo necessário ter esse tipo de classe esse tipo de build num grupo ainda não hoje hoje ainda não talvez futuramente vai ter que ter uma 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 raid que tenha que ter um um sei lá um healer um tank e um DPS mas hoje em dia não precisa se você fizer uma uma raid só com 3 DPS vai conseguir fazer entendi poxa legal cara e os pontos esportes do Wayfinder que você mais gosta dele a gente falou só assim coisas que não são legais né? mas o que te cativou do jogo assim? o que me cativou no jogo foi as boss fights dele eu achei muito muito divertido fazer as boss fights eu tô achando a hora pelo que eu tô vendo você tem que você tem que desviar você tem enigma pra fazer puzzle pra resolver durante a fight do boss? durante a fight por exemplo nesse Marasa ali a gente desvendou como é que era fazer fácil a puzzle dele mas ele tem uma puzzle que ele vai virar um monte de baú uma hora ali ó virou um monte de baúzinho aí tipo assim você tem que descobrir qual que é o baú que ele tá e se não descobrir? aí vai nascer um monte de mímico um monte de baúzinho pequeno nossa aí vai ter que abrir de novo vai ter que abrir de novo e se não abrir os pequenos o wipe tem alguma mecânica de wipe? não tem mecânica de wipe ainda mas daí você não vai fechar a dungeon entendeu? mas só o dano do boss já é triste aí tipo assim o que a gente já viu? já é quase um wipe né? a gente já descobriu que se você chegar atrás do baú e ver a posição dos pinos do baú você consegue saber qual que é o boss essa dica você leu em alguma revistinha? não a gente descobriu pode crer mas se quiser ler no meu site tá lá no meu site tá no site né mande pôs aí no chat pro pessoal eu tô aqui com teu site acho que no discord né esse é um ponto positivo as boss fights eu adoro as boss fights a variedade de armas do jogo você consegue tipo fazer muitas armas e tudo é de graça tem tipo quantas armas assim? 10? 20? mais de 30? não hoje tem mais de 30 já nossa é muita arma agora tipo eu crio um personagem hoje aí tipo depois eu escolho a arma ou tipo cada classe cada raça tem uma arma diferente? não elas tem as armas familiares né o que é uma arma familiar? aquela arma que você o seu charles o seu personagem pode utilizar você dá melhor que a arma eu acho que eu já vi isso em algum outro MMORPG caramba deu um branco aqui agora eu também já vi isso em MMORPG bem antes do Wayfinder mas eu não lembro qual e é cartuneixo também cara é um jogo aí que eu achei do pessoal que era do WoW que saiu e criou eu dei um branco agora que mas enfim isso é uma mecânica legal cara eu achei muito massa e respondendo a galera ali do chat perguntou se o jogo foi de wipe se foi scan cara ele foi e não foi qual que é o problema dele? a gente tem a a não sei se você lembra a Digital Extremes que é a a do Warframe né a Digital Extremes que é a dona do Warframe ela tava publicando o Wayfinder tava ajudando ali dando uma moral isso dando uma moral quem faz quem desenvolve o Wayfinder é a R-Ship City de Katie R-Ship City de Katie pra quem não sabe ela fez alguns joguinhos vinculados ao League of Legends que é aquele Ruined of Runeterra Runeterra do universo Runeterra então eles nunca fizeram MMORPG esse é o primeiro deles aí eles chamaram a GA que é a Digital Extremes pra ajudar eles ali publicar o jogo a GA saiu do jogo e agora eles estão tentando achar uma outra publicadora e o que que acontece? é muito desafio o jogo cara ele passou por muito problema ele tem muito bug muito muito bug ele tá muito bugado que tipo de bug tem você vai andando no mapa você cai do nada e não consegue voltar pro jogo nossa geodata aí tipo você tá matando ali tipo os mímicos que eles tão matando do nada você dá um passo pro lado o jogo cai ah tem um boss lá que esse bug eles já resolveram mas tinha um boss lá que se você jogasse o boss na parede ele se matava a gente tinha uma de geodata isso quando deu um bug de geodata acho que é tudo bug de data que ele tem só que era mais de mil bugs os caras já resolveram dois mil bugs e eles eles gostam desse número eles expõem né pra eles expõem é eu não sei se eu teria orgulho de expor mas tudo bem e o e outro problema gigantesco que ele teve foi nos primeiros dias dele na primeira semana dele ele teve fila por exemplo os caras eles não estavam acreditando no no próprio jogo né no próprio jogo e compraram um servidorzinho pequeno demoraram pra atualizar ainda não tá atualizado e a gente então tipo porque tipo assim hoje em dia não tem mais fila porque as pessoas pararam de jogar qual foi assim o limite esse pico de play que teve 25 mil pessoas é um número bom número ótimo pra MMORPG é verdade inclusive mas cara hoje o jogo tá meio que falido porque não tem eles tem mil players tem quantos não tem nem mil tem 500 pessoas jogando no mundo inteiro hoje em dia muito pouco cara muito pouco o jogo é bonito né o jogo é lindo o jogo tem mecânicas legais agora o problema que eu acho é que eu realmente não sei se eles conseguem voltar pro hype porque sabe aquela história de cavalo ensilhado que só passa uma vez eu imagino eu acho que eles perderam a chance sabe eles tem não mas assim eu acho que MMORPG sempre se reconstrói não sei se o pessoal do chat concorda mas tipo assim toda vez que tem uma atualização eles conseguem tipo ter uma nova chance o New World é um exemplo disso o New World ele passa por várias atualizações o pessoal volta pra jogar eu não sei como é que assim eu sei que a Amazon investe também um pouco nessa parte de marketing né mas o New World é uma prova que tá sempre se reconstruindo lançou uma montagem recentemente aí que tá o Wayfinder ele ainda não fez uma campanha pra chamar jogadores tem isso também talvez quando ele fizer uma campanha massiva de chamar jogadores propaganda a galera acolhe pra conhecer né e outra ele ainda o que a galera sempre esquece quando falar o Wayfinder é um jogo que morreu o Wayfinder é um jogo que não vale a pena a galera esquece que ele tá em early access ainda né é eu acabei de colocar um trailer né coloquei um trailer e ele tá em acesso acesso antecipado então tipo assim ele ainda nem foi lançado oficialmente lançado então tipo e quando ele for lançado ele vai ser free to play então pode ser que que cara eles tem chance ainda só que reitero eles tem que corrigir os bugs eles tem que tem que tem que comer muito arroz e feijão ainda é pra ficar parrudinho tipo assim eles falaram pra tu ter noção que eles iam lançar esse jogo no começo de fevereiro agora se lançar o jogo assim morreu agora eles já falaram que a previsão pra ser lançada é no segundo semestre desse ano eu acho cara na minha opinião que eles tem que lançar isso aí só no que vem assim eu acho que tem que tá pronto pra lançar né a galera tá muito exigente a gente vê exemplos disso em vários jogos o pessoal reteou eu acompanhei assim de perto a produção do Trono Liberty e os primeiros testes técnicos rolou muita muito feedback negativo do jogo lá na Coreia mesmo e o jogo tá agora sendo elogiado o pessoal que falou mal tá jogando né porque tem muito disso e eu acho que o Wayfinder também tem chance de ter uma renascer né tipo se renovar todos esses sinônimos mas tu sabe o que eu acho que a comunidade tá muito a comunidade de jogos nem de MMORPG tá a comunidade de jogos não aceita mais o que aconteceu com o Cyberpunk que foi lançado uma merda pois é cara o jogo foi lançado não era pra ter sido o Blast falando em MMORPG o Blast por exemplo o Blast Online quando lançou foi terrível e tipo depois de eles lançaram pegaram grana e lançaram um jogo novo somente pra consoles né o Blast Unleashed o pessoal simplesmente abandonou o jogo e o jogo ficou mais parrudo e veio pra PC e tá aí ó na Steam não sei nem quantos jogadores tem ninguém tem interesse no Blast e o Blast ele tem uma base boa é sistema de raças e classes né é um baita jogo tipo todas as raças podem fazer a mesma classe entendeu é um negócio tipo Tera sabe e o jogo mas esse é o problema cara que tipo assim aí a comunidade foi lá por exemplo eu conheço gente acho que até tu acho que foi o Caricas que comentou tava animado pra jogar o Cyberpunk mas depois de tudo que aconteceu desanimou e não quer jogar por mais que o jogo tá foda hoje em dia então tipo as empresas elas tem que lançar o jogo ou lança um jogo jogável pelo menos bom e jogável ou não lança é porque assim eu vejo agora pela parte financeira quando eles começam a produzir um jogo que eles tem um projeto bom cola junto o tipo de acionista eles compram ideia e eles começam a exigir o lançamento eu acho por exemplo que foi o que aconteceu com o Trono Liberty o Trono Liberty já tinha uma data e eles você viu que milagroso foi em seis meses eles trocarem o combate do jogo trocarem tudo isso com certeza foi a Amazon que ela fechou o contrato pra publicar com a gente aqui no ocidente então essa galera quando entra junto com a empresa de desenvolvimento eles começam a cobrar entendeu então acho que eles eles tinham prazo e eles precisavam mostrar um pouco do jogo pra começar a ter lucro tanto que eles lançaram eu vi aqui agora no trailer eles já estão vendendo founder pack um monte de coisa que já é pra começar a lucrar né começar a ter uma grana aí né por exemplo eu meio que me ferrei né eu comprei o founder é que tipo assim na época eu tava muito no hype a galera da live abraçou muito por exemplo eu não tenho uma comunidade muito gigantesca eu tenho uma comunidade de sei lá quando eu jogo cabal de 30, 40 pessoas me assistindo é uma comunidade pequena quando eu joguei Wayfinder cara a minha comunidade foi pra a comunidade não os números lá das pessoas assistindo tava em 300 ah peguei assim no hype na flor do momento que a comunidade tava adorando o jogo peguei donatei o founder pack mais caro de 300 pila pra eu nem tá jogando o jogo agora porque o jogo tá injogável cara faz parte do mundo gamer mano faz parte do mundo é o The Ring Baldur's Gate tá tudo parado a gente não zera tudo que a gente quer não muito jogo exatamente mano poxa e você quer comprar um console e você joga MMO cuidado pro console não ficar parado na sala velho porque acontece com todo mundo mano você compra um console aí lança MMO pica aí você vai querer jogar MMO e o console vai ficar lá chorando vai dar pra jogar mas eu quero um console exatamente pra isso cara exatamente pra sentar na sala lá em vez de querer jogar no computador sentar lá na sala jogar num console tá ligado pois é hoje em dia um jogo inclusive jogos assim offline né você tem um conteúdo rico como você tem numa série num filme você tá ali mais pra assistir do que jogar tem muito jogo que é um passatempo ali pra você jogar não precisa tipo é tipo é uma opção de entendimento é Alan Wake um jogo bom Alan Wake é cinemática pra cacete total por mais que o jogo seja bom também mas é cinemática aquele outro lá que você tem que você tem um bebê nas suas costas e tem que levar correspondência também que eu esqueci o nome agora Death Strange só cinemática e vai ter uma série né também uma série esse ano promete é muita novidade mas é isso cara eu acho que o Wayfinder ainda tem chance de renascer das cinzas mas eles primeiro precisam arrumar o jogo você chegou a ver mecânicas de Pay to Win no Wayfinder não porque ele vai ser free to play e nós sabemos que jogos free to play eles tem que ter uma pressãozinha no Pay to Fast em alguma coisa assim pra poder Pay to Fast vai ter vai ter Pay to Fast vai ter porque é o que acontece confirmadíssimo o Wayfinder você precisa não confirmado por eles mas se você já jogou pela comunidade você sabe que é que nem eu te falei lá eles vão ter um sistema de armas as armas você precisa ir numa dungeon pegar naquela dungeon ter a sua RNG ali de pegar a essência daquela arma vamos colocar assim mas você pode comprar aquela arma pronta na lojinha é já acelera verdade acelera Pay to Fast então tipo Pay to Fast é certeza que vai ter isso é uma mecânica do jogo você tipo fazer isso pra fazer uma build específica sim sim você pode você pode ser fodão com as armas sem precisar da essência tipo as armas primárias ah não é que pra você craftar qualquer arma você vai precisar de uma essência ah entendi você vai precisar ir na DG dropar ela entendeu e ainda o jogo não tem uma casa de leilão ainda entre jogadores mas possivelmente futuramente vai ter uma casa de leilão casa de leilão pra vender tudo tipo por gold essas coisas assim isso por gold dentro do jogo provavelmente vai ter pode é que o jogo ainda ele ainda tá em desenvolvimento né então tem muita coisa que tipo tem elementos em outros mil RPGs que eles não trouxeram ainda que eu acredito que um dia vão trazer mas é aquilo é achismo né Curumon agora conta pra gente mano no meio desses jogos todos quais são os teus projetos pra 2024 cara projeto é uma coisa que muda sempre né eu principalmente não tenho nada muito fixo é que é aquilo cara o meu sonho se eu pudesse era viver do meu conteúdo viver do minha live viver do meu do meu canal no youtube mas a gente sabe que o Brasil ele é um país que tudo é muito caro e que a gente não ganha o que a gente deveria ganhar né é salário mínimo é um desafio né cara eu falo muito falo muito que a galera não consegue ter somente um emprego no Brasil pra você se manter né quando você tem uma família também é difícil é um desafio eu trabalho trabalho todos os dias 8 horas pego o busão de manhã e de tarde e dá 10 horas de trampo no final das contas porque eu estamos juntos tem que aí tipo a minha live meu conteúdo é uma renda extra então que eu preciso a internet a luz se pagam por causa da live inclusive é então cara os meus planos pra 2024 basicamente são continuar minha vertente do cabal voltar a ser um dos próprios três criadores do cabal já fui pretendo voltar a ser um dos top três deles no sentido de engajar a comunidade de tudo sabe melhorar o meu site num ponto que eu consiga fazer com que o site fique mais bonito e prático pra comunidade no sentido assim eu não quero só fazer wayfinder no site e cabal eu quero fazer todos os jogos que eu estiver jogando por exemplo eu vou jogar tarisland e quero trazer o tarisland pro site então os meus pilares esse ano são continuar no cabal trazer o tarisland pro pro site quando o tarisland lançar continuar atualizando o wayfinder é isso no sentido de criação de conteúdo e cara consegui fazer a minha meta é postar um vídeo por dia todos os dias desse ano até agora eu não falei nenhum dia no youtube só que a gente no youtube em shorts reels e tiktok cara muito bom eu tô acompanhando teus vídeos lá no instagram pelo menos o instagram eu consigo utilizar né porque é muita rede social hoje em dia muita rede social mas você tem que ir onde a galera tá né então vai ter uma galerinha no instagram uma galerinha no tiktok é e o bom desses vídeos é que você pode usar o mesmo vídeo em todas as redes né o certo 9x16 a gente comentou mais cedo né isso 9x16 exatamente o certo era você fazer um vídeo pra cada uma delas porque são nichos diferentes né são pessoas diferentes em cada uma delas é verdade mas dá pra aproveitar o mesmo vídeo em todas então o meu objetivo é fazer um vídeo por dia todos os dias desse ano vídeos curtos fazer um vídeo por semana pro meu canal principal pro meu canal no youtube vídeo longo só que esse eu já não consegui fazer nas duas primeiras semanas de janeiro então já não deu porque enfim cara vídeo longo consome muito tempo você sabe disso pra editar pra gravar o pessoal não sabe o trampo que dá você fazer um briefing do vídeo né fazer a narração se for só com imagem o pessoal acho que eu particularmente crumou 5 horas pra editar um vídeo 10 minutos cara eu até comecei a fazer vídeo pro youtube mas eu não consegui acompanhar e a modalidade que eu escolhi foi a modalidade vlog da play e só falar e depois dar pausa acabou entendeu mas mesmo assim cansa tá ligado às vezes você faz e começa errado mas não vou começar de novo é complicado galera e tipo é por isso que eu dou isso aí eu tô meio que abandonado mas esse é um objetivo de tentar voltar a postar pelo menos um vídeo por semana continuar postando os meus vídeos curtos continuar no cabal continuar no Teresland e cara tentar olha que bizarro agora que eu vou falar tentar sair do MMORPG mas não sair fechar as portas como assim sair do MMORPG mas tentar tentar não só ficar no MMORPG entendeu ah entendi porque jogador de MMORPG a gente tem um problema muito grande que a gente fica imerso no MMORPG e esquece que existe um mundo de single player pra jogar também isso é verdade cara nossa ou outros ou outros jogos online tipo LOL tipo Fortnite existem outros jogos pra jogar me fala assim qual o seu desejo sem ser de MMORPG que você tá você tá tipo meio que confessando aí que você tá de olho em outros jogos mas não são em MMORPG né Smite 2 que eu fiquei subindo hoje ah é verdade você falou eu baixei mas não vi o trailer tá aqui pra galera ver Smite 2 conta um pouco pra gente cara pra quem não sabe eu sou politeísta tá é o politeísta basicamente é quem acredita em vários vários deuses várias religiões eu não sou cristão eu acredito unicamente no deus católico eu acredito em todos os deuses que já existiram sabe inclusive no católico inclusive no cristão e Smite ele é um jogo que tem todos os deuses que eu gosto de estudar é um prato cheio pra você né é um prato cheio pra mim e cara ele foi o único MOBA que eu consegui jogar até hoje porque eu sou horrível no long eu sempre quis jogar cara ele é muito eu achava ele muito foda e daí ele vai ter um o 2 Smite 2 que basicamente o Smite 2 ele vai ser uma eles vão refazer o jogo na Unreal 5 cara vai ficar muito bonito não sei se o meu PC vai tancar eu tenho que fazer um upgrade aqui eu acredito em que o meu não tancar enfim nada que um cartãozinho da Casbahia não resolva pois é né aí tem o Smite 2 que eu tô muito esperançoso pra jogar um inscrito me deu o Baldur's Gate salve Babu obrigado então quero muito jogar o Baldur's Gate como é o nome dele? como é o nome dele? é que aqui na Twitch ele é Babuino Branco mas o nome dele é Rafael Babuino Branco nossa senhora mudou o Baldur's Gate então vou jogar o Baldur's Gate cara eu tô jogando e é muito bom eu joguei ali três horinhas dele cara pica e um jogo que eu quero muito jogar mas ele ainda não tem nem previsão de chegar no computador é o God of War Ragnarok porque muito bom também eu tô jogando de 2018 no PC e eu quero muito jogar o Ragnarok mas dos jogos que já tem cara eu tô muito ansioso pra um jogo eu não lembro o nome dele agora ah não tem dois é muito jogo eu tô muito ansioso pro Rages 2 ah eu vi cara na Game School Game School não na TGA na TGA TGA teve trailer né poxa muito bom Rages 2 vai ser muito foda eu acho que ele nossa e tem aquele outro jogo esse eu também tô bem ansioso que é daquela guria celta eu acho que ela escuta vozes na cabeça que é o jogo 2 dela também qual que é o nome dele Hellblade não é Hellblade Hellblade vai ter um Hellblade 2 no caso eu quero muito jogar o Hellblade 2 galera eu tô deixando aí o vídeo tá pra vocês verem aí do Cabal 2 deixa eu colocar o somzinho aqui pra gente ver junto Cabal 2 não Smite 2 é foi mal Smite 2 Cabal 2 acho que já lançou né alguma vez Cabal 2 lançou e faliu nossa que triste mano conta pra gente como é que é o Cabal Cabal não o Smite pra quem não conhece nossa tá o Smite pra quem não conhece ele é um LOL vamos colocar assim você tem os seus minions você tem os seus as suas lanes que é a mesma coisa é mid é me ajuda aí mid é top top e bot a outra a outra não lembro a outra não lembro que é do ADC lá enfim é mesma coisa só que a diferença é que o LOL você joga em isométrico né no Smite você joga em terceira pessoa exatamente cara isso que me chamou a atenção isso que é da hora tá ligado e além de jogar em terceira pessoa você joga com deuses então você pode pegar raids zeus bako tá ligado eles vão fazer eles vão fazer tipo um Overwatch 2 né já vão lançar e vão migrar as contas você falou isso né vou migrar as contas tudo nossa então vai todas as skins tudo refeito na Unreal Engine 5 refeito pra um Disney 5 eu adorei as skins que foram lançando com o tempo eu vi do Avatar Tartaruga Ninja mano é muito louco esse jogo velho cara e tem deuses ali que tipo você nem imagina aquele é o deus tir o deus da guerra nórdico tá ligado pois é a galera vai ficar tipo vai ser uma aula de história junto com o gameplay né tudo junto gameplay tipo cara o jogo você consegue jogar com com Toth com Bastard eu acho que eles estão até introduzindo alguns deuses tipo sul-americanos também agora cara já sei vamos colocar o caramelo daqui a pouco tu lembra Age of Mythology lembro muito pouco eu não joguei Age of Mythology era um jogo de estratégia antigo que você tinha que jogar você tinha que derrotar uma nação inimiga e aquela nação inimiga você construía né tudo né isso tipo o Empire junto era a mesma empresa do Empire só que era com deuses em vez de você selecionar uma nação ali pra te ajudar lembra que tinha uma banderia no Empire que você selecionava ela pra te ajudar você selecionava um deus pra te ajudar pensa que é é o Age of Mythology junto com o LoL Saiu o Smite é isso cara mas vai ficar muito lindo só que em terceira pessoa eu acho esse jogo incrível cara eu tô muito ansioso chega esse ano será Closed Alpha esse ano muito bom Closed Alpha não tem data né só sabe que é esse ano é o Closed Alpha tá pra primavera desse ano mas a primavera americana né então seria o nosso outono aqui eu acho ou o nosso inverno pode crer nossa mas eu acho que vai ser sucesso o pessoal tem uma fanbase uma comunidade é do Smite aqui no Brasil eu venho acompanhando de longe assim mas tipo é um jogo que já tá garantido o sucesso do jogo tipo isso que eles fizeram eu acho que foi um presente pra comunidade não que o jogo precisasse eles não querem captar eu acho jogadores novos eles fizeram isso realmente porque tem uma base já que garante o lançamento desse game né vai ser multiplataforma também pelo que eu vi multiplataforma e cara eu acho que eu acho que tem a ver eu acredito também que eles queriam um pouco de jogadores novos sim tá cara vai vir com certeza eles vão meter um passezinho de batalha é verdade então eu acho que eles estão querendo sim um pouco mais e querendo ou não o o o League of Legends precisa de um concorrente né cara você acha que vai bater de frente com o LoL no Smash 2 nenhum jogo na terra consegue bater de frente com o LoL não consegue né mas vai ter vai ter uma fatia no mercado vai ter uma fatia no mercado é porque cara você pode juntar todos os jogos do mercado isso é minha opinião tá obviamente mas pra mim não tem concorrente pro LoL no sentido geral cara você pode juntar todos os jogos do mundo não vai ter concorrente pro LoL CS Fortnite qualquer jogo cara não dá pra bater o LoL porque o Riot cara eles tem dinheiro infinito e vai ter o MMO também né da Riot mas eu acho que não tem previsão eles tem tudo eles tem série eles tem um universo tipo assim eu odeio quem fala que LoL não tem história tem história sim só você procurar eu não jogo LoL mas eu estudo um pouquinho da história é muito linda a história do LoL cara então tipo os cara tem muito muita coisa pra fazer naquele universo inclusive lançou uma cinemática recentemente tem o Arkane 2 também que vai vir a segunda temporada porra cinemática que lançou esse ano com Yasuo morrendo meu Deus esse é o Yasuo aqui em casa não não é o Yasuo não quando ele puxou eu não vou dar a espada mas quando ele puxou a espada a mostrar aqui na live deixa eu ver se eu consigo não 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 sei se você tá falando mas primeiro eu achei que era o Mastery tu achou? aí depois eu vi não mas isso aqui não é ele ele embuiu a espada eu falei ah não o Yasuo pois é mano eu acho que também foi um marketing que tem uma fã um beijo muito grande tem esse vídeo tem nossa senhora não posso colocar o vídeo na live talvez sem música por conta do do NDA eu não configurei aqui eu acho que nem coloca porque senão vai pode te dar problema ali a questão da música mesmo total mas vejam lá depois no YouTube galera também pra quem não conhece aqui tá chegando agora sejam bem vindos esse podcast acontece toda sexta-feira às oito horas da noite semana que vem não vai ter tá aqui embaixo nos painéis tem a nossa programação e vocês podem procurar Legend Podcast em todas as redes sociais e hoje nós estamos aqui com o Crumon o Crumon não apresentou ainda a gente tá postando os links no chat mas Crumon é único vocês vão achar fácil Crumon com M no final né Crumon Crumon com M no final e só tem esse na internet até tem esse né mas era minha página só que eu perdi quais são as redes que você tá mesmo Crumon cara eu tô em todas as redes sociais quase que possíveis eu tô no no Twitter arroba Crumon Instagram arroba Crumon TikTok arroba Crumon Twitch arroba Crumon é tudo arroba Crumon pesquisou lá vai achar o Crumon vai achar o Crumon qualquer rede que você quiser foi uma honra cara você ter aceito o convite estar aqui comigo hoje infelizmente o King não pôde participar porque dessa vez foi ele que pegou Covid galera em dezembro eu também fiquei com Covid e em janeiro o King também pegou mas no próximo podcast ele vai estar com a gente tá então fiquem tranquilos não fiquem com saudades que ele vai voltar e é isso velho muito obrigado Crumon tamo junto meu querido eu que agradeço pelo convite foi o segundo podcast que eu participei essa semana então tipo essa semana foi bem atípica olha só que legal na terça uma amiga nossa chamou eu e a Ana pro podcast agora o seu então tipo nunca participei de podcast na vida uma semana só foram dois tá ligado isso aí é o seu em 2024 meu querido vai vir muita novidade por aí cara sucesso sempre você merece demais meu amigo espero que o podcast de vocês tenha bastante sucesso também que a comunidade de MMORPG tá precisando hoje que eu vejo que tem podcast pro MMORPG é aqui né o Legends Podcast o Shiryu e o Zeus então espero que tenha que vocês inspirem mais pessoas a fazerem podcasts pra ajudar essa comunidade e crescer mais ainda mostrar o trabalho da galera isso aí galera mas é isso mesmo Curumon isso aqui surgiu de uma necessidade e nós gostamos muito de MMORPG então como a gente tá um pouco afastado das lives né a gente decidiu reservar pelo menos um dia da semana pra conversar com a galera e reunir mesmo né falar sobre as novidades e tudo mais e conhecer melhor os streamers né os nossos amigos né isso aqui é só tem porque a gente tem amigos então a gente convida nossos amigos pra cá pra realmente conversar aquela conversa que a gente nunca teve vamos ter agora né porque a gente tipo eu particularmente eu sou do tipo que eu tenho um contato mas não converso diariamente eu esqueço de mandar mensagem mas eu lembro da pessoa então lembrei de você Curumon que você é um cara nota mil e não podia ficar de fora desse mini projeto que a gente iniciou agora né obrigado cara obrigado mesmo muito muito massa não esqueçam de seguir o Curumon galera e esse podcast vai ser salvo também no Spotify no Youtube nós estamos preparando tudo pra vocês tá e se alguém tiver alguma pergunta aí no chat essa é a hora tá mandem aí no chat pra gente tá aproveitando que o Curumon tá aqui com a gente mas é isso aí Curumon esse ano muito MMO quais são os horários das lives? eu faço lives na de segunda a quarta-feira a partir das oito horas ou oito e meia no máximo começando as oito e meia das oito às oito e meia começa e sábado e domingo a partir das nove da manhã legal e quinta e sexta você faz o que? quinta e sexta eu gravo conteúdo para as redes sociais massa Youtube né todas as redes né Youtube todas as redes sociais é que se tu faz live todos os dias tu não tem tempo pra gravar vídeo então eu tirei dois dias ali pra gravar vídeo pois é mano tá ferrado semana passada a gente tava com Zeus e tipo criador de conteúdo não é fácil mano então ele acaba live ele faz oito horas diárias de live e depois vai pra edição de vídeo tipo onze da noite ele acaba o dia velho eu falei caramba e eu achei que eu tava trampando de live ano passado tava tipo fofocado e você aí também é outra prova que tipo rala pra caramba mano não é fácil você tem que estar presente a diferença do Zeus pra mim no caso é que por exemplo o Zeus ele já por mérito dele ele já chegou num patamar que ele consegue viver do conteúdo dele né e daí tipo a gente agora trazendo pro nosso lado né a gente tem que trabalhar as oito horas por dia e ainda fazer live e por isso que tu não pode fazer live todo dia porque senão tu não consegue fazer conteúdo pras outras redes sociais e o único jeito de tu crescer é fazendo conteúdo pras outras redes sociais senão tu não vai crescer nunca exatamente mas é isso Curumon sucesso sempre você tem muito potencial você é mega carismático e a gente vai ver daqui a pouco o Curumon no Flow Podcast quem sabe né claro vocês também bom galera vamos estar encerrando o podcast tá um abração pra vocês um ótimo final de semana se cuidem tá com esse covid o King retornará no próximo episódio muito obrigado Curumon eu